Fala galera, tudo bem? Délio Tambasca falando. Hoje eu gostaria de falar sobre um seriado que eu assisti chamado Shitzel. Shitzel é o sobrenome de um judeu ultra-ortodoxo criado para ser um rabino. E eu gosto muito, tenho muita curiosidade, interesse e amor por tudo que diz respeito a Israel e principalmente ao judaísmo. Uma, porque Jesus era judeu e não preciso mais dizer as outras coisas. Isso só por si já diria tudo. Mas enfim, voltando ao seriado. Este jovem é criado num contexto de vida muito reto e sério. Onde as pessoas fazem de tudo para não se desviar do estudo da palavra. Inclusive, eles não incentivam, pelo menos é a realidade que trata ali no seriado, não incentivam muito a arte. Só que a Kiva, com o apelidado de Kive, ele tem um dom, o dom da pintura. Tudo que ele pega para pintar fica maravilhoso e vai acontecendo. No decorrer dessas duas temporadas, ele conhece algumas garotas. Mas ele perde a oportunidade, inclusive os casamentos eram arranjados ali e tal. Isso em pleno século XXI. Casamentos arranjados. Mas vamos lá, entra no contexto aqui comigo. E ele perde muitos casamentos, porque ali não tem muito tempo de namoro não, é dois, três meses e está casado. Não repara no avião não, que eu estou no quintal. E ele perde alguns relacionamentos, porque a menina não quer, ou porque o pai não quer. Quando descobrem que realmente ele gosta muito da arte. Acontece que ele se apaixona loucamente por sua prima. E para casar com a prima, finalmente o tio dele, que viria a ser o sogro, concorda com aquilo, porque ele viu que a filha estava triste e tal. Só que ele impõe que o genro deixasse a arte de lado. Ele não poderia mais tocar num pincel. E ele concorda com aquilo. Só que você percebe no semblante, aliás um baita ator, não sei dizer o nome do ator, você percebe a tristeza dele no olhar. E mesmo sorrindo, mesmo brincando, todo mundo percebe que ele está triste. Inclusive o pai dele, que não incentivava, passa a incentivá-lo, a mandar sinais para ele, para ele viver o sonho dele e tudo mais. Mas acontece muita coisa nesse seriado, afinal de contas, Netflix tem esse dom de segurar a gente nessas jornadas que a gente faz, nessas maratonas. E o que eu aprendo com isso é que no último capítulo ele resolve abrir mão de tudo. E ele vai e ele faz uma, não sei se chama vernissagem, ele faz lá uma exposição de arte para um cara que ele conheceu. Ele tinha até aberto mão daquilo e o cara ameaçou de processá-lo e tal. Espero que você tenha curiosidade, não sei se estou contando direito aqui. Mas enfim, ele resolve ir para as cabeças e vai fazer a exposição dele. No final das contas, não vou nem dizer para você se dá tudo certo ou não. Mas o que eu quero dizer aqui é que em algum momento da sua vida, você vai se pegar num estado de insatisfação se você tiver deixado teu sonho de lado. Acontece que a gente tem um senso de desespero, um senso de necessidade que nos força a fazer muitas vezes coisas que a gente acha que vão nos trazer segurança. Sendo que a gente vê aí em todo canto gente que é funcionário público, gente que trabalha em posições e em multinacionais e pessoas até se gabam de sua sabedoria, do seu alcance, do intelectual e tudo mais. E de repente não tem mais nada. Porque quanto mais alto, parece que maior é o tombo. Porque as pessoas constroem uma vida muito cara e tem que sustentar tudo aquilo e de repente não está mais trabalhando e tudo mais. Não quero nem entrar no mérito da questão. Eu quero dizer que queria diagnosticar aqui pelo seriado alguns erros que eu vejo no Akiva. e que eles têm muito a ver com muitas vezes os nossos erros. A primeira coisa que eu percebo é que o Akiva e nós, deixa o Akiva agora de lado, vamos colocar nós. O nosso erro muitas vezes é querer agradar a todos. E para agradar a todos, a gente tem que muitas vezes abrir mão daquilo que é importante para a gente, que representa algo que vai nos trazer alegria e satisfação. Então, a gente quer agradar a família, a gente quer agradar o sistema, tudo é sistema, né? A gente quer agradar os amigos, a gente quer agradar os pais, a gente quer agradar a igreja, o pastor, seja lá o que for, quem for. E a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente sonha justamente porque a gente tem que agradar todo mundo. E a notícia que eu quero te dar é que no final das contas você não vai agradar a todos e você vai perceber que poderia ter acreditado no teu sonho. Então, para que esperar o amanhã chegar para depois você ficar cantando a música de titãs lá? Podia ter acreditado mais, eu fiz um vídeo sobre isso. Segundo erro, fingir que não se importa. Então, o primeiro erro é a gente abrir mão do nosso sonho e o segundo erro é que a gente finge que não está nem aí com isso e que está tudo certo, a gente abriu mão por opção própria. A quem você quer enganar? Essa é a pergunta que eu quero deixar com você. E a gente pode até pensar, porque no fundo, no fundo, quem ama a gente, conhece o nosso coração, sabe onde a gente está feliz, onde a gente não está feliz. As pessoas fingem que acreditam que a gente não liga e a gente finge que a gente acredita que não liga. Mas no final da história, não chega mais perto que tem avião, no final da história, quem vai sofrer é a gente, é você. Sofrer a pessoa que te ama, parece que é um jato, estou vendo ali. Então, no final das contas, a pessoa que te ama até pode sofrer porque está te vendo triste, mas quem vai sofrer no fundo, no fundo, no fundo, vai ser você. Até quando você vai sonhar com isso? Então, vamos pensar pelo lado positivo. Você precisa ser sincero. Você precisa mostrar para todo mundo qual é teu sonho, qual é teu propósito, o que te deixa feliz, o que conecta você com o coração de Deus, o teu coração com o coração de Deus. E aonde está o teu ponto de relevância? Falo muito sobre ponto de relevância. Ponto de relevância é aquele momento da tua vida, aquele ponto crucial, aquele ponto onde você se encontra relevante para outras pessoas. Encontra uma oportunidade de fazer a diferença, de mudar vidas das pessoas. Ok? Você precisa encontrar este estado de espírito. E você vai ser assim fazendo aquilo que você ama. Se o teu negócio é guitarra, se o teu coração está nas seis cordas, você pode até ser um matemático super bem conceituado. Mas dentro da tua casa você vai ter uma guitarra pendurada na parede. Ok? Bom, nós não vamos agradar a todos, mas quem gosta de você vai ser pelo que você é. Aqui a minha letra é muito ruim, não consigo ver direito. As pessoas que vão gostar realmente de você, tem que gostar por quem você é, não pelo que você faz. Porque imagina, se você se cerca de pessoas interesseiras, que estão perto de você só pelo que você tem, pelo que você construiu. Eu tinha uma época que eu tinha um carrão, e era o carro do Batman. Todo mundo falava que era o Batmóvel. Quando eu perdi esse carro, eu perdi algumas pessoas. Quando eu perdi meu status de gerente de um estúdio e tal, algumas pessoas sumiram. Muitas, tá? Muitas. E eu percebo que algumas pessoas andavam atrás de mim por alguns horários de estúdio ou coisa parecida. Mas está tudo certo, está tudo bem. Porque nessas ocasiões, você tem a oportunidade de filtrar e perceber quem é realmente teu amigo. E olha, eu vou te dar uma notícia. São poucos, mas você tem que cultivar essas amizades. Porque onde está a amizade, ali está o amor. Não tem que andar com gente interesseira, porque senão você acaba se tornando interesseiro também. Nós temos que ser fator de mudança, pessoas influenciadoras e não influenciáveis negativamente pelo sistema. Se você quer ser influenciado, que seja positivamente. Então ande com pessoas melhores que você. Agora, se você se acha forte o suficiente para ser influência para a vida dos outros, então você tem que ser uma boa influência. Porque isso aí é responsabilidade. Não estou nem querendo dizer que vai ser cobrado de você. Estou querendo dizer que você tem a chance de fazer alguém feliz e você faz o contrário. Ok? Então não tem nada de bom nisso. No final, ou você vai ser feliz e realizado, ou você vai ser frustrado e fingido. Por quê? Porque motivado pelo orgulho, você não vai querer mostrar para ninguém que você se arrepende da vida que levou por causa das suas escolhas, por causa dos seus erros. E aí ninguém vai perceber, mas você no fundo, no fundo, vai ser igual àquele seriado do Dr. House. Já deu para perceber que eu gosto de seriado. Você vai ter uma Flying V pendurada na parede, um piano de cauda e você vai fazer o seu trabalho. Não que o House não goste de ser médico, mas, enfim, espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje aqui. Busque o seu sonho, acredite no seu sonho. Deus é contigo e te capacita para isso. Deus abençoe e até o daily de amanhã. Tchau, tchau!